Mister, bom dia, pegando ainda um pouco no último domingo, no último jogo, sentiu-se alguma frustração da equipa no final do jogo, até porque independentemente do resultado ao intervalo, a equipa sentiu que poderia ter chegado ao empate pelo menos, sentiu também isso no banco? Sem dúvida, fizemos uma grande partida no segundo tempo, não tivemos nada bem no primeiro tempo, o primeiro tempo foi do Amor, o segundo tempo foi do Alverca, e pelo que a gente fez no segundo tempo, a gente poderia pelo menos ter saído com o empate. Finalizamos 13 vezes no segundo tempo, no primeiro tempo finalizamos duas, então não jogamos a primeira parte muito bem, não conseguimos nos encontrar dentro do campo, segunda parte sim, eu acho que com as modificações que nós fizemos na equipe, com a mudança da parte tática no segundo tempo, a equipe respondeu muito bem, e fica aquela frustração por não ter conseguido o resultado, mas gostei muito da atitude, da entrega, do compromisso, da vontade dos atletas, e a equipa vai crescendo a cada partida, a cada jogo, a cada treinamento, não precisamos estar sempre em uma evolução. Foi também a primeira vez que vimos o Mister no banco do Futebol Clube do Alverca, sempre com uma postura muito ativa, a dar muito feedback para dentro do campo, é esse o estilo que vamos ter do Mister este ano? As pessoas que me conhecem sabem da maneira que eu me comporto, principalmente no banco, no primeiro tempo também não me movimentei muito como a equipa, e aí no segundo tempo resolvemos também, então o que podem esperar os adeptos é um treinador sempre enérgico, elétrico, sempre jogando junto com a equipa, orientando, posicionando, cobrando, elogiando, então é dessa forma que eu já trabalho aí, já foram 13 anos como treinador profissional, então a gente está há muito tempo nessa vida e essa é a nossa postura. Agora passando também para esta semana, é a segunda semana de trabalho com este grupo, sente-se que os jogadores já começam a assimilar as ideias? Sem dúvida, a nossa metodologia de trabalho mudou, estamos trabalhando mais, precisamos melhorar a nossa parte física, a nossa parte tática, já melhoramos essa semana, tivemos uma semana muito forte de treinamento, colocamos vários trabalhos diferentes, cada treinador tem uma metodologia de trabalho, e a gente tem que respeitar isso, mas eu estou muito contente, muito confiante, porque a equipa deu uma boa resposta essa semana de trabalho, trabalhamos muito no ginásio, trabalhamos muito no campo, trabalhamos a parte tática, a parte técnica, a parte ofensiva, a parte defensiva, então eu acredito que já nesse jogo aí nós vamos ter uma evolução, jogar o que nós jogamos na segunda parte do jogo passado, e aí sim, fazer a primeira parte e fazer a segunda parte a grande nível. Agora este domingo um jogo para uma competição diferente, para a Taça de Portugal, uma competição que o Míster conhece bem, inclusive ganhou, já devem ter visto como é que joga a equipa do Anadia, e que apesar de terem trocado treinador a meio da semana, já devem ter também uma ideia da forma como é que o Anadia joga, o que é que poderíamos esperar do Alverca e de que forma é que o Alverca vai entrar em campo para cancelar essas ideias que o Anadia tenta implementar em jogo? Bom, o primeiro que nós vamos jogar é um jogo eliminatório, só pode passar um, então nós precisamos é estar atentos, jogamos contra uma grande equipe, uma equipe que está na mesma divisão que nós, só porém na outra chave, sempre quando troca o treinador tem uma motivação a mais, então isso a gente já sabe como é que é o futebol, esperamos é fazer um grande jogo, jogar bem, e em cima disso buscar o resultado que é a vitória, precisamos passar essa eliminatória, sabemos da dificuldade que é, sabemos que vai ser um jogo muito equilibrado, é um jogo muito difícil, se empatar temos prolongamento, depois temos penalti, temos que nos preparar, treinamos penalti, porque temos que treinar, e principalmente nos impor dentro de casa, jogamos na nossa casa, no nosso relevado, esperamos aí fazer um grande jogo, respeitando muito a equipe adversária, e em cima disso buscar a vitória que nos interessa. Para terminar, uma palavra para os adeptos do Alverca, para virem ao estádio, e se não for o caso, verem o jogo pela Alverca TV? É importantíssimo, os adeptos, nesse jogo passado já teve muita gente no estádio, isso é importante, os sócios sempre junto com a equipa, carregar junto a equipe do Alverca, quando não puder vir ao estádio, assistindo na TV Alverca, que é importantíssimo também, o Alverca é um clube grande, um clube que já jogou muitos anos a primeira divisão do campeonato português, a primeira liga, e nós estamos atrás do objetivo, pensando jogo a jogo, sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito respeito, com muita seriedade, e colocar o Alverca no lugar que ele merece.